Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução comentada, hoje é uma questão da Unesp de 2018 barra 1 e ela diz o seguinte Uma minicama elástica é construída por uma superfície elástica presa a um aro lateral por 32 molas idênticas, como mostra a figura Quando uma pessoa salta sobre essa minicama, transfere para ela uma quantidade de energia que é absorvida pela superfície elástica e pelas molas Ou seja, uma parte da energia é absorvida pela superfície, outra parte é pelas molas que estão em volta, que prendem essa superfície Considere que ao saltar sobre uma dessas minicamas, uma pessoa transfira para ela uma quantidade de energia igual a 160 joules É o total Que 45% dessa energia seja distribuída igualmente entre as 32 molas Então, uma fração fica para a cama elástica em si, aqui a superfície E 45% é distribuída entre as 32 molas que estão em volta, prendendo E cada uma delas se destenda 3 milímetros Nessa situação, a constante elástica de cada mola em newtons por metro vale Então, eu tenho 160 joules 45% que vai para as molas Só que vão ser divididas por 32 molas Cada uma vai esticar 3 milímetros Ou seja, esse aqui é o X Só que tem que tomar cuidado porque está em milímetro Porque ele quer a resposta em newtons por metro, que é no sistema internacional Então, vamos lá Primeiro, vamos começar descobrindo, então, quanto é 45% de 160 Que é a energia que vai para as molas Vamos chamar de energia em emisão das molas Vamos para todas as molas Vai ser 45%, a gente sabe que é 0,45 vezes 160 Vou fazer aqui, 160 vezes 0,45 5 vezes 0, 5 vezes 6, 30 Vão 3, 8, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 6, 24 Vão 2, 640 0, 0, 12, 7 Duas casas decimais 72 joules É o que vai para cada uma das molas Só que vai ser dividida É isso mesmo Por 32 molas Então, vamos colocar aqui a energia em minúsculo Que vai ser para cada uma das molinhas Que vai ser 72 joules Dividido por 32 Simplificando, eu posso escrever como 36 por 2 Sobre 16 Ainda dá por 2? Dá 18 Sobre 8 Ainda dá por 2? Dá 9 Sobre 4 joules Aqui não dá para simplificar mais Eu vou deixar assim, indicado por enquanto Como eu sempre digo Não façam a conta Não sei Uma conta de divisão ainda Que vai dar aproximada Não sei que seja Vai dar aproximada aqui não Vai ter um número de casas decimais Mas não há necessidade Ainda não tenho certeza Porque não é a conta final Então, você deixa indicado Agora, ele quer o que? A constante elástica Eu tenho a energia que ela acumulou Energia de que tipo é essa? Energia potencial elástica E eu tenho quanto ela esticou Quanto ela destendeu 3 milímetros Lembrando que 3 milímetros Convertendo para metros Fica 3 elevado a menos 3 metros Então, vamos lá? Eu sei que a energia É do tipo potencial elástica Que é dado por Kx ao quadrado Sobre 2 Substituindo a energia 9 quartos Que eu estou pegando de apenas uma mola Porque eu quero K de uma mola só O x é 3 vezes 10 a menos 3 Então, eu vou escrever aqui 3 vezes 10 a menos 3 Elevado ao quadrado Dividido por 2 Continuando aqui Vai ficar 9 quartos Igual a K Vezes 9 Elevado ao quadrado aqui 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado 3 ao quadrado 9 10 a menos 3 ao quadrado 10 a menos 6 Sobre 2 Olha só Como previsto 9 corta com 9 2 corta com 4 Sobra 2 Aqui é como sobrasse 1 Eu vou isolar o K O K vai ficar como se fosse 1 E passa aqui Sobreviver o K 10 a menos 6 E aqui tem um 2 Então, vai ficar aqui embaixo 2 Vezes 10 A menos 6 Porque o 10 a menos 6 Passou para cá Ficou em cruz Aqui é como se fosse ficado 1 1 vezes 1 2 vezes 10 a menos 6 2 vezes 10 a menos 6 1 dividido por 2 Dá 0,5 10 a menos 6 Quando você passa ele para cima Quando você joga ele para cima Aqui na mesma fração Do mesmo lado da igualdade Só troca ele aqui Você está invertendo Tem que inverter o quê? A casa O expoente O sinal do expoente Finalmente Escrevendo em notação científica Você pode observar Que todas as opções Estão em notação científica Eu passo a vírgula Uma casa para frente Fica 5 Ou 5,0 Como eu preferir E aí Para compensar Essa caminhada para a direita Eu tenho que subtrair 1 do expoente aqui 10 a sexta Menos 1 10 a quinta Como eu fiz tudo No sistema internacional Converti aqui para metros Isso aqui já dá em newtons por metro 5,10 a quinta Newtons por metro Temos alternativa A Ok? Uma questão bem interessante Que envolvia Vários conceitos de energia Energia potencial elástica Basicamente envolvia energia Mas tinha parte de porcentagem Também essa parte matemática Interessante E você E aos poucos Encontrando Você encontra energia mecânica Total Para depois ir para a energia mecânica Em cada uma das molinhas Que estão em volta Da cama elástica E por fim Substituir pela fórmula Da energia potencial elástica Que é o tipo de energia Que as molas acumulam Quando Preestica A cama elástica Você pula em cima dela E assim você encontra A constante elástica De cada mola Ok? Espero que tenham gostado Espero que tenham entendido Continuem praticando Não parem de treinar E até a próxima resolução E até a próxima E até a próxima Tchau, tchau.